Aosh TT vs PHK Falle Missão Brasileira, Clube dos Guiles Cara, tem matches que são ruins, mas eu gosto da pessoa que tá jogando, eu gosto de jogar contra a pessoa E eu dou rematch, é o caso do Aosh, eu odeio jogar contra o Bison Mas contra o Aosh eu curto jogar, ainda mais se eu ganhar dele O que não aconteceu ainda, mas assim que acontecer vai ser melhor ainda Tocou problema com seu personagem, muitos problemas, muitos, 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 muitos Ele tá começando a bater de frente quando dá um sim de encheção de saco, ah não, Aosh, porra Não tem jeito de bater o Bison não, velho, ele nunca fica negativo, não Hoje eu estressei com o Bison Não, pior que parece, só tá eu e a Osh na ranqueada, só nós dois, só cai eu com ele Eu já perdi pra ele hoje umas 17 vezes, então chega, eu cheguei no meu limite com o Bison hoje Cheguei assim, na tampa, mas um pouquinho transborda Não cara, o cara acerta tudo, você tá lá defendendo e tal, você vai apertar um botão e o cara te dá porrada em cima Eu perdi a paciência, perdi, falei, não, pode deixar ganhar, soltei o controle Já tinha xingado, estressado, já tinha tido 3 microinfartos aqui já de raiva, então deixa, deixa ganhar não Tô com saco hoje não Ok, eu quase tomei um double perfect deste shell aqui, ó Ganhei o primeiro round, o segundo nem vindo embora e o terceiro quase que ele mata de novo no perfect Bison é embaçado Encostou no canto pra sair Dei um facão lá uma vez que eu pensei que ele ia apertar botão A punição foi horrível, mas já era né Isso é louco, boneco do caralho Só tá caindo Bison aí na ranque de hoje Tô brincando um pouquinho aqui, ver se eu consigo voltar né Pro platina Mano, isso é louco, tá embaçado Apertação voraz de botão, vai fazer o que né É a característica do boneco né mano Foda Acho que pode matar aí que eu já perdi o tesão na luta Pode matar, não, Bison, nem, eu hoje to com paciência pra Bison não Pode matar aí, quer nem lutar mais, pode matar Bison wins Parece quando a TV Trigger A apertação de botão prepica É muito bizarro É muito bizarro